Muito obrigado. Queria agradecer ao presidente Olim, pelo espaço aqui aberto, aos deputados por serem favoráveis ao pronunciamento nosso do Sindaspe. Muito obrigado. Obrigado por esse espaço. Os agentes penitenciários de todo o Estado de São Paulo, as 40 mil famílias e servidores agradecem o espaço cedido por essa comissão aqui para a gente relatar um pouquinho dos problemas que nós temos vividos dentro do sistema prisional paulista. Bem, antes de falar de não cumprimento, de acordo de greve e punição, e tudo, falar de não cumprimento, lastimado. Ultimamente, teve uma portaria da Secretaria da Administração Penitenciária, essa portaria da SAP, amparada pelo DRU, eu não sei em que foi amparada, mas ela determina que qualquer servidor do sistema prisional que ingresse com uma licença-saúde, a partir de antes da publicação da perícia, nos tendo mais, que tem ao conhecimento do sindicato, são mais de 300 agentes penitenciários que estão sem receber por conta que estão sendo punidos por conta dessa portaria da Secretaria. O sindicato já entrou com medida judicial, inclusive ganhamos, mas até agora não foi revisto essa questão. Outro ponto importante é que existe um entendimento do governo do Estado de São Paulo que todas essas licenças, elas devem ser consideradas, mesmo após a publicação, elas já passam a ter desconto imediatamente. e nós temos aqui alguns casos de alguns agentes penitenciários e eu poderia dizer que são centenas de agentes penitenciários que estão sendo prejudicados e eu trouxe dois casos apenas aqui, eu gostaria de falar apenas desses dois casos desses agentes penitenciários. Um deles é o agente penitenciário Maurílio Pugas. Ele estava saindo da unidade de Potim e ao ele sair da unidade de moto, ele sofreu um acidente, perdeu a perna inteira, ele perdeu a perna inteira e a partir daí ele está há mais de três meses sem salários. As licenças dele são indeferidas, os peritos indeferem as licenças dele, dizem que ele está bom para trabalhar. Ele até tentou, vou retornar à unidade prisional, mas como todos sabem aqui, as unidades prisionais não são adaptadas para deficientes físicos. E esse agente penitenciário retornou para a unidade, mas ele caiu, se machucou gravemente várias vezes na unidade ao retornar ao trabalho e passa por uma situação muito complicada. A categoria está tendo que ajudar ele por conta da necessidade que ele tem até para comer, porque está sem salário e se trata de um acidente de trabalho. Ele está sem poder sequer comer, pois não tem o seu recebimento. Também tem o caso do nosso amigo João Simão, um agente também penitenciário. Ele foi agredido brutalmente na unidade penitenciária de Casa Branca e espancado, torturado. Eu tenho as fotos aqui, depois se os deputados quiserem ver. Quebraram duas costelas os presos dele, mais de 100 presos pegaram ele para espancá-lo. Quebraram duas costelas desse agente penitenciário. Perfurou o pulmão dele, ele perdeu mais de 2 litros de sangue, perfurou. E a licença, a saúde dele, não foi considerada acidente de trabalho. Veja o absurdo. Não foi considerada acidente. Ele estava de serviço? Estava de dentro da unidade prisional. Mais de 100 presos pegaram ele, espancaram ele dentro da unidade, quebraram duas costelas dele, perfuraram o pulmão dele, pularam na cabeça dele, ele ficou totalmente deformado. Eu tenho as fotos aqui para vocês verem. Esse agente penitenciário é coisa impressionante. Não foi considerado acidente de trabalho. Ele está 3 meses sem salário, sem poder comer. Está 3 meses sem poder pagar as contas. Porque o Estado de São Paulo disse que ele está bom para trabalhar. Todos aqui, todo mundo sabe que a situação dele é crítica. Eu gostaria que só esses dois casos, que eu sou indasso, João Simão, por favor, fique em pé, para que os deputados possam conhecê-lo. Está aqui o João Simão. Esse é o agente penitenciário, que foi espancado em Casa Branca, torturado pelos presos. A situação dele é terrível. Por favor, Maurílio Pulgas, o agente que perdeu a perna, acidente de trabalho, também está sem salário, numa situação triste, há mais de 3 meses, sem recebimento nenhum de salário. Uma situação muito complicada, perdeu a perna. Ele está admitido, Yuri? Ele se machucou dentro do presídio, porque o Estado disse que ele está bom para trabalhar dentro de uma unidade prisional. é um deficiente físico, acidente de trabalho, e o Estado diz que ele está bom para trabalhar, toda vez ele retorna à unidade prisional, ele se machuca, não tem condições. O perito, inclusive, fez piada com ele, falou, não, você está ótimo para trabalhar, fez uma piadinha com ele, falou, você tem que trabalhar desse jeito, dentro de uma unidade prisional, que não é adaptada, todos sabem, para deficientes físicos. Esses são dois casos trágicos. E eu apelo aos senhores deputados para que façam justiça, que façam algum projeto de lei, alguma coisa, para que, antes da última perícia, enquanto tiver recurso para a perícia, que os agentes não percam o salário deles. Então, até que tramite o último julgamento, até que transmite o último recurso de perícia, que eles não percam o salário, pelo menos se eles têm o mínimo de dignidade. São mais, hoje, de 300 famílias de agentes penitenciários que estão passando por uma situação terrível. E a gente apela à Comissão de Segurança Pública, à humanidade de vocês, à sensibilidade de vocês para esses agentes penitenciários que estão sofrendo por esse grave problema. Também, eu gostaria de citar aqui algumas outras questões também com relação aos agentes penitenciários que estão sendo punidos pela Secretaria da Administração Penitenciária, porque participaram da greve, das greves de 2014 e greve de 2015. E estão sendo punidos esses agentes penitenciários. São mais de 200 pais de famílias. São mais de 200 famílias desses agentes que estão sendo punidos. Estão sendo punidos, sim, eu digo. Por que estão sendo punidos? Porque a Secretaria fez, após essas punições, ela fez algumas portarias. E ela diz o seguinte, quem responde processo administrativo, deixa só, uma coisa não tem nada a ver com outra, mas quem responde processo administrativo não pode ter porte de arma, tem que recolher o porte de arma. Não tem direito a se defender quem responde processo administrativo. Eu não sei, mas eu acho que uma coisa não tem nada a ver com outra. O secretário não pode fazer isso aí. Então, esses 300, quase 300 pais de famílias que estão sendo punidos, fora os agentes que estão respondendo qualquer tipo de processo administrativo, mesmo porque tudo é processo administrativo. Um preso agrediu o outro, o agente vai responder processo administrativo. Ou seja, perde o porte de arma, ele não tem direito a promoção, não tem direito a fazer a DGEP, que é vir trabalhar no dia de folga dentro da unidade prisional. Não tem direito a fazer transferência, não tem direito a transferência, não tem direito a promoção, não tem direito a nada. Foram medidas que o nosso secretário adotou e eu peço que alguma coisa seja feita uma conversa com o secretário para que ele volte atrás. São medidas que punem os servidores antes mesmo do trânsito injulgado, gente. Ou seja, não sabe se o cara vai ser condenado ou não. Não sabe se o cara lá numa sindicância, se o agente penitenciário numa sindicância, ele fez ou não fez a situação, mas ele já está sendo punido antes de tudo. Eu, e ao meu ponto de vista, uma maneira arbitrária. Então, precisamos conversar para pelo menos preservar a vida desses agentes, que são, todos os anos nós temos mais de 20 agentes executados pelo crime organizado. E o secretário agora retira o porte de arma de quem responde processo administrativo, com uma ideia de punir e de coagir, de repente, algum agente participar de qualquer movimento do sindicato ou qualquer coisa que o Sindasp possa fazer. Temos também todas as unidades prisionais com superlotação do Estado inteiro de São Paulo. Todas estão com o dobro da capacidade. Nós tivemos agora uma rebelião recentemente, e eu queria também apelar a essa comissão, porque a situação dos agentes penitenciários do CDP de São José dos Campos é terrível após a rebelião. A unidade não tem segurança nenhuma e tem ainda lá 1.300 presos, é isso? 1.200 presos lá com a unidade completamente destruída. Eu até convido alguém da Segurança Pública, por favor, dessa comissão de Segurança Pública, que compareça ao CDP de São José dos Campos para ver a situação precária que os agentes penitenciários estão trabalhando lá. Não tem condição nenhuma de trabalho. A ideia aqui, para ser reformado, seja removido esses presos para que seja reformado. não uma reforma com os agentes penitenciários lá e com...